Pomada de cabelo causa um seguida temporária e a Anvisa tira produto do mercado. Cidade de São Paulo, Folha Prés. A Anvisa atualizou nesta terça-feira de 31 as medidas de fiscalização referente a pomadas modeladoras de cabelo causadoras de efeitos adversos graves como queimadura dos olhos e seguida temporária. A agência recomenda suspender o uso dos produtos indicados do documento. As pomadas modeladoras são utilizadas para penteados, desde bodeiro para o casamento até tranças e o chamado Bye Bye Arrayer. São produtos muito usados em cabelo crespo e cacheados para trazer definição, mas pode ser aplicado em qualquer tipo de cabelo. A psicóloga e professora universitária Jaqueline de Jesus relata que usa trança há dois anos e nunca havia tido problema com as pomadas até dezembro. Não consegui fazer manutenção com a minha transista e utilizei a pomada Bright Fix para arrumar parte de cima do cabelo para um evento. Após tomar chuva, Jaqueline começou a sentir dor nos olhos de dificuldade para enxergar. Sua visão ficou completamente embaraçada. A pomada havia escorrendo para o seu olho direito, causando danos do tecido oftalmológico. Oftalmológico Jaqueline foi atendida na Iberzenza do IBAU, Instituto Brasileiro de Oftalmologia de Botafogo, onde a médica aplicou um anestésico e uma pomada oftalmológica, além de um trampão no olho direito. Depois, a professora passou mais uma semana utilizando uma lente de contato terapêutico e dez dias aplicando corírios. Tive condições de pagar o tratamento e em uma semana já tinha recuperado a visão, mas precisei utilizar o atendimento particular, relata. Ela diz que já notificou o Anvide sobre o ocorrido e suspendeu o uso do produto. Nunca se imaginou que pudesse ter esse risco, mas acho recomendável evitar o uso por enquanto. Não é um produto essencial para fazer as tranças. A pomada utilizada por Jesus Braids Fix teve sua comercialização, distribuição, fabricação, uso e publicidades associadas proibidas após a determinação da Anvisa. Como evitar problemas ao usar as pomadas? A transista Real Silva diz que as pomadas são muito utilizadas porque, diferente de gés e outros modeladores que tendem a ser muito úmidos, deixam o cabelo mais consistente e fácil de modelar. Facilita o trabalho e deixa o acabamento mais bonito. Ela diz que sempre orienta suas clientes a tomar cuidado com os olhos em mais de 10 anos trabalhando na área. Nunca viu casos de queimadura ou cegueira temporária. O primeiro cuidado é nosso, não pode colocar muitos produtos. A melhor opção é usar no cabelo seco e orientar a cliente para, quando lavar, colocar a cabeça para trás. Mas afirma, a profissional também indica não entrar na praia ou na piscina antes da primeira lavagem. As dicas são reforçadas pela dermatologista Fernanda Pompírio, especialista em dermatologia e estética pelo Hospital Moult-Sinay em Nova York. As pomadas não foram testadas oftalmologicamente. Não tem autorização para esse uso. A agência ainda não emitiu uma posição oficial sobre o componente responsável pelos problemas e informa que as amostras estão em análise. Enquanto isso, é recomendado suspender o uso das marcas que estiveram ligadas a casos de efeitos adversos. Pompírio destaca que as pomadas, em geral, não são necessariamente danosas, mas sim algum componente que está sendo usado por algumas marcas. A usá-las, a dermatologista indica uma série de cuidados. Consultar o site da Anvisa para checar se o produto tem autorização. Atentar-se a orientações de uso do rótulo e não utilizar produtos para outros fins. Evitar atividades que fazem soar muito ou more os frios. Lavar as mãos após o uso do produto. Respeitar a data de validade. Não utilizar o produto em caso de alteração de cheiro, cor ou consistência. Se houver contato com os óleos, lavar abundantemente com soro fisiológico imediatamente. O Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro também lançou uma cartilha com orientações para o uso dos cosméticos. A Transista Lusafro opta por evitar o uso das pomadas, enquanto as incertezas sobre os riscos permanecem e preferem outros produtos mais tradicionais. A explosão de uso de pomada para trançar cabelo é de 4 anos para cá. Vem de uma referência muito estadunidense. É algo que elas usam muito lá. Relata. Ela diz que as pomadas já existem no mercado há muito tempo, mas eram utilizadas em outros penteados. Por uma necessidade de mercado, muitas empresas pequenas passaram a produzir-se esses produtos que acabaram chegando sem fiscalização. Comenta. A Transista afirma que também nunca teve problemas. Acho que os casos que temos visto vêm mais do uso doméstico do que profissional, opina. Em casa, muitas vezes o produto é usado de maneira inadequada. As pessoas usam até mesmo nas sobrancelhas, o que não é recomendado, afirma Safro. Muitos também utilizam as pomadas para fazer o barbariar, o que a Transista também não aconselha. Apesar disso, ela destaca que a responsabilidade não é de quem está usando os produtos, mas sim das marcas. Um produto usado no cabelo não deveria ter efeitos tão graves, diz. Enquanto as pomadas ainda estão em investigação, a recomendação de especialistas é reforçar os cuidados e priorizar outro tipo de produtos sempre verificados pela Anvisa. Produtos proibidos pela Anvisa. Desde os primeiros casos de queimadura e cegueira temporária, a Anvisa tomou medidas de fiscalização em relação a mais de 80 produtos. As diretrizes podem ser preventivas, como recolhimento dos lotes ou de cancelamento da autorização. Em todos os casos, os produtos não devem ser comercializados ou utilizados. Então, vamos lá, vamos lá.